Saudações Conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje comigo Marcos Kuznik, falando um pouco sobre história. Será que a história tem algum significado, algum sentido, algum fio condutor, algum elemento que conduza a história da humanidade, das sociedades, das civilizações, ou tudo não passa de um acontecer aleatório sem o significado geral? É isso que nós vamos falar em um instante, logo depois do nosso recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia. Ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcâneo. Então, pessoal, quando a gente fala de história, claro, a gente pode estar falando de várias coisas, porque a palavra história é polissêmica, ou seja, ela tem vários sentidos. Nós podemos pensar a história como aquela disciplina escolar, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Nós podemos pensar em história como alguma coisa que aconteceu no passado. Nós podemos pensar a história como o conhecimento do passado, que são duas coisas diferentes. E nós podemos pensar a história enquanto um processo, o acontecer das coisas, o desenvolvimento, a transformação das sociedades, das culturas, das civilizações, das nações ao longo do tempo. E uma das coisas que mais chamou o meu interesse, que mais me chamou a atenção quando eu fui fazer o processo de graduação em história, quando eu estava na faculdade, é de saber se existia algum sentido na história. Nós somos confrontados, geralmente, com a história aos pedaços. Muita gente fala de história em migalhas. Nós observamos diversos fatos ocorridos na história, conquistas, guerras, tragédias, avanços, desenvolvimentos tecnológicos, e nós acabamos olhando tudo isso meio separado. Porém, para algumas pessoas, existe essa necessidade de tentar colocar isso num quadro maior. Será que tudo isso tem algum sentido? Será que o que acontece na história da humanidade faz parte de algum plano? Existe alguma força que conduz a humanidade nesse caminhar aqui na Terra? E pensando nisso, me vem à cabeça uma analogia. Imagine um mosaico. Se nós estamos muito próximos do mosaico, estamos com a cara aqui muito perto desse mosaico, a gente não consegue enxergar a figura. Muitas vezes é necessário que a gente se distancie, toma uma certa distância, para poder contemplar toda aquela figura e ver que aqueles pedacinhos que nós estávamos percebendo, aparentemente todos descolados uns dos outros, na verdade, fazem parte de um quadro maior e formam alguma coisa. Então, a grande questão é o seguinte, será que a história da humanidade, observada no seu conjunto, forma alguma coisa? Então, esse é um questionamento bastante interessante, que nós chamamos de filosofia da história. A filosofia da história é a tentativa de explicar o sentido histórico, de tentar identificar dentro das sociedades, do desenvolvimento da marcha, das nações, da marcha do homem sobre a terra, se existe alguma coisa que faça com que tudo isso tenha sentido. Pois bem, uma das primeiras grandes tentativas, pessoal, de enxergar um sentido na história foi feita de parte de Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica que viveu entre o século IV e o século V. E Santo Agostinho vivia na época da queda, chamada queda do Império Romano, quer dizer, todo esse processo que levou, na verdade, muito tempo de desmantelamento do antigo Império Romano. E muitas pessoas, na época de Santo Agostinho, diziam que Roma estava se deteriorando, estava caindo, melhor dizendo, porque tinha abandonado seus antigos deuses em favor do cristianismo. E Santo Agostinho vai escrever uma obra chamada A Cidade de Deus, não confundir com o filme lá do Meirelles, um livro chamado A Cidade de Deus, onde ele vai tentar explicar os eventos históricos a partir de uma perspectiva cristã. Ou seja, é uma interpretação da história a partir de uma certa perspectiva. Então, essa noção de que a história tem um sentido, que tem uma direção, que tem uma finalidade, que não é um acontecer aleatório de eventos, é uma noção que está muito enraizada na nossa cultura ocidental e também em outras culturas de outras formas, mas nós vamos pegar agora o exemplo aqui do Ocidente, por conta do cristianismo. Veja que interessante. Para um cristão, mesmo que às vezes não seja de forma explícita, de uma forma mais implícita, a história não é um acontecer aleatório de eventos. A história tem começo, a história tem meio e a história tem fim. O começo da história, na ótica cristã, judaico-cristã, ela se dá não com a criação do homem, porque o homem na sua condição original estaria com Deus e vivendo num tempo ahistórico. Mas quando se dá a queda do homem, ele é condenado a viver no tempo. E aí se dá o início da história. Essa história tem um meio, que não é um meio cronológico, mas é um ápice, que é a vinda de Cristo, o aparecimento de Jesus Cristo que vai proporcionar o processo de regeneração da humanidade e o fim da história é quando a parousia, a segunda vinda de Cristo e todas as pessoas, enfim, a humanidade regenerada vai estar com Deus. Então veja que esse processo, essa visão cristã da história, é uma visão do progresso. Por quê? Porque o homem nasce mal, porém ele vai ao longo da história caminhando por um processo de regeneração até que ele pode finalmente ser integrado na sua natureza mais divina, na sua vivência com Deus. E esse processo de perceber um sentido na história como progresso, ele vai ser emprestado inclusive para outras filosofias que não são cristãs. Por exemplo, o marxismo, uma filosofia totalmente laica, ele também vai se inspirar da mesma maneira, que o acontecer da história não é um acontecer aleatório, ele é impulsionado por uma força. O Karl Marx vai dizer que a luta de classes é o motor da história e a partir desse processo, que vai envolver muito a dialética das forças, esse motor impele o ser humano ao longo da sua história no desenvolvimento dos meios de produção até chegar no fim da história, quando a sociedade humana vai atingir o seu estado perfeito, que na visão do Karl Karl Marx seria a sociedade comunista do futuro. Para outros filósofos, se nós pegarmos já um idealista como Hegel, também existe a noção de que a história caminha para a realização do espírito humano, para a realização mais elevada das aspirações do espírito humano e que também haveria um final, uma chegada, um fim da história, onde o ser humano teria atingido o estado de organização mais perfeito. Então, nessas visões, pessoal, a gente vê que os acontecimentos que vão se dando na história não são aleatórios. Ou eles são impulsionados por um plano de Deus na Terra, ou são impulsionados pela luta de classe, ou ele é impulsionado pelo espírito humano na sua realização. Outro elemento também que é importante na interpretação do tempo histórico é a noção de progresso. Essa também é uma noção firmemente enraizada nas nossas sociedades ocidentais, muito tributária, essa ideia do progresso, muito ligada à concepção judaico-cristã, de que o ser humano melhora, avança, cresce. Então, por exemplo, na época do renascimento, mais ou menos lá pelo século 14, 15, vai haver uma percepção de que as forças estavam retomando, a história estava retomando o sentido da antiguidade clássica. E tudo vai ser visto como progresso. O progresso das artes, o progresso das ciências. E essa ideia de progresso vai desembocar no iluminismo. O iluminismo que vai pregar a superioridade da razão humana e a capacidade da razão proporcionar o progresso do homem. O progresso científico, o progresso tecnológico que haveria de levar a civilização a estados superiores de organização. Vale dizer que esse progresso tem duas interpretações. Para alguns, ele é um progresso necessário. Necessário, quando a gente fala necessário em filosofia, a gente quer dizer que uma coisa só pode ser de um jeito, não pode ser de outro. Então, para quem prega o progresso necessário, existe uma força inexorável que puxa a humanidade através da sua história, até um determinado ponto de realização. Então, pode ser, como eu falei, necessariamente pode ser um plano de Deus, pode ser essas forças sociais apresentadas pelo marxismo, pode ser a realização do espírito humano, como apresentam os idealistas. Então, essa força é inelutável. Mesmo que o ser humano não queira, digamos assim, entre astros, esse progresso se apresentará de qualquer maneira. E nós temos também uma visão que esse progresso existe enquanto potencialidade humana, mas que ele não é necessário, ele é problemático. Ou seja, o ser humano sim pode promover o seu progresso, mas ele também eventualmente pode ficar estagnado. Então, essa é uma outra concepção. E vou tomando minha aguinha aqui. O que eu queria chamar a atenção de vocês também é que existem outras concepções de desenvolvimento histórico, que não seja só o progresso. Em muitas civilizações, notadamente no Oriente, nós temos uma noção de ciclo. Ou seja, que a vida das civilizações, das nações e mesmo a existência do homem sobre a terra, ela não se dá numa linha de progresso linear. Veja que tanto nessas noções de progresso ligadas ao cristianismo, ao idealismo, ao materialismo histórico e a outras correntes, você tem uma linha de progresso e desenvolvimento. Nessa questão de ciclo, nós temos uma outra concepção, de que há uma ascensão, um crescimento, um desenvolvimento, um ápice e uma queda até a destruição de uma determinada civilização. E, em determinado momento, esse processo se reinicia com ascensão, ápice e queda. Essa noção de ciclo foi explorada por muitas pessoas ao longo da história e, principalmente, nós vemos isso na concepção mais oriental. Mas aqui no Ocidente, assim, para citar um, talvez a última grande tentativa de explicar as civilizações humanas em termos de ciclo, foi feita perto dos anos 50 por um historiador inglês chamado Arnold Toynbee, onde o Toynbee, ele elencou uma série de civilizações, ele chamou de civilizações e mostrou como essas civilizações tiveram um nascimento, uma ascensão, um ápice e uma queda. Sendo que muitas dessas civilizações haviam fechado o seu ciclo, como a civilização do Egito Antigo, da Roma Antiga, a civilização do Crescente Fértil e algumas ainda estariam vivendo o seu ciclo de desenvolvimento. É interessante notar que todos esses processos que eu enumerei para vocês, seja o processo de ciclo, seja o processo de progresso, a história tem um sentido, a história tem uma explicação, a história tem um ponto de chegada. No caso do ciclo, ele mostra que mesmo nos momentos em que aparentemente nós estamos decrescendo, na verdade, esse refluxo, ele prenuncia uma nova evolução de um novo processo de desenvolvimento da civilização sobre a Terra. E aí nós vamos cair num problema, assim, bastante complicado dos nossos dias. Vejam bem. Quando eu estava fazendo o curso de História, eu decidi por fazer mestrado na área de educação. E uma das coisas que me incomodava profundamente, enquanto educador, enquanto professor, era a falta de perspectiva que muitos alunos tinham a respeito do futuro. A falta de um plano, a falta de uma utopia, de um sonho. É como se o acontecer histórico não tivesse nenhum significado. E isso é um problema da nossa pós-modernidade. Com o passar dos anos, pessoal, muitos dos grandes sistemas que sustentavam o pensamento ocidental, eles foram sendo corroídos. As instituições foram perdendo essa capacidade de oferecer um grande plano. Então nós vivemos numa realidade onde a igreja não catequiza, o partido não politiza, a escola não ensina. E tudo isso causa um grande mal-estar. Nesse processo, onde os grandes sistemas não têm um sentido maior, as pessoas acabam deslocando os seus interesses para a seara, para o campo estritamente pessoal. Então, como resultado disso, muitas vezes nós temos pessoas que vão pensar o seguinte, olha, eu não tenho mais como postular, como lutar por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, por uma sociedade mais justa. Então eu vou resolver o meu problema. Então a gente vai deslocar para o ceticismo, para o hedonismo, para o ceticismo e para o cinismo. De achar que realmente as coisas são assim, não há como mudar e eu vou resolver o meu problema. Eu lembro da propaganda de um jornal aqui no estado do Paraná, no início dos anos 2000, que dizia o seguinte, mundo, você não pode mudar, mas entender pode mudar a sua vida. Veja, você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar a sua vida. Bom, isso é bastante problemático, pessoal, do ponto de vista de um educador. Imagine só que como professor, o próprio sistema educacional, ele, na sua essência, ele imagina que pode fornecer melhores condições aos alunos, melhores condições à sociedade. Ou seja, em última instância, o que o ensino, o sistema de ensino deseja, são pessoas melhores e uma sociedade melhor. E o que acontece quando a sociedade, de repente, não consegue mais ver sentido em nada. Então, com essa preocupação, eu desenvolvi a minha dissertação de mestrado na tentativa de entender se os alunos ainda percebiam algum sentido na história, se eles acreditavam que a história não era um acontecer aleatório e que sim, ela estava inscrita, estava inserida dentro de algo maior. Então, com base nisso, me permitam aqui pegar esse meu muito humilde trabalho, realmente um trabalho bastante humilde, mas que no meu caso me ajudou a colocar isso em perspectiva. E eu consegui classificar quatro categorias principais de pensamento histórico nos jovens. a minha pesquisa estava muito voltada para os jovens do ensino médio. Então, eu percebi que alguns notavam a história como decadência, ou seja, que é uma ideia comum na antiguidade. Por exemplo, das eras, a era dos deuses, a era dos heróis e a era dos homens. Então, existia entre alguns alunos essa noção de que as coisas estavam simplesmente piorando, que ela era uma deterioração da nossa condição original. Num segundo momento, eu percebi que sim, existia um grupo de pessoas que acreditava que a história era o reino do acaso, que não existia nenhum plano, que não existia nenhum sentido na história, que simplesmente ela ia acontecendo conforme a sorte. E essa é uma concepção que existia também, existe também na história, e ela é principalmente defendida pelo Nicolau Maquiavel, onde ele vai colocar que sim, o homem pode fazer todos os esforços, mas que a sorte, ou seja, a fortuna, tem um papel muito importante nisso. Uma terceira categoria é a categoria do progresso. Muitos acreditavam que sim, a humanidade progride, ela avança, ela cria novas possibilidades. Alguns desses alunos, eles acreditavam que esse progresso, ele era problemático, ou seja, que não é automático, que as pessoas têm que realizar essa potencialidade humana, e outros acreditavam que esse progresso, ele estava inscrito em alguma ordem providencial. Ou era o plano de Deus através dos séculos, conduzindo a história, como no cristianismo, ou era a luta de classe através da história humana, conduzindo a sociedade humana para um tipo melhor de organização social, ou era a realização das potencialidades humanas que naturalmente, apesar de todos os percalços, iria levar o homem a uma sociedade melhor e mais perfeita. E, finalmente, uma quarta categoria é a noção de história como ciclo, ou seja, que as sociedades humanas se desenvolvem em ciclos de nascimento, crescimento, ápice, decadência e morte. Esse processo me chamou bastante atenção porque foi a ideia mais aceita pela maioria dos alunos. Contrariando, inclusive, o que eu acreditava no início da minha investigação, de que talvez fosse só a noção de progresso, o que pareceu é que a maioria desses jovens, ainda que de uma forma tácita, não enunciada, que eles nunca tivessem realmente parado para refletir direito, mas quando eles acolhiam o conhecimento histórico, a tendência é que eles acomodassem esse conhecimento em uma noção de crescimento, ascensão, ápice, decadência e queda das civilizações. Pois bem, eu achei interessante, algum tempo depois dessa minha investigação, de comparar essas categorias com o que diz o esoterismo, com o que diz o ocultismo em geral. Será que o esoterismo tem uma filosofia da história? Será que os ocultistas têm uma filosofia da história, uma tentativa de explicar também a história enquanto processo no tempo? E aí eu diria o seguinte, primeiro, algumas pessoas aqui que acompanham o canal já falaram, poxa, mas vocês aí no canal falam o esoterismo, o ocultismo como se existisse só um esoterismo e só um ocultismo, como se tivesse tipo um Vaticano do esoterismo que regulasse, digamos assim, o que é esotérico e o que não é esotérico. Gente, não é assim. Quando nós falamos de o esoterismo e de o ocultismo, é claro que nós sabemos que o posicionamento esotérico, o estudo profundo, místico, das implicações filosóficas e religiosas não é um privilégio desse ou daquele. Existe esoterismo cristão, existe esoterismo islâmico, existe esoterismo judaico, existe esoterismo baseado nas mais variadas tradições e assim com o ocultismo. Mas quando nós dizemos o esoterismo e o ocultismo, nós estamos nos referindo a esse veio principal do ocultismo no ocidente que está muito impregnado, está muito fundamentado no hermetismo. E o que o hermetismo diz acerca do processo histórico? Será que ele diz alguma coisa? Bom, para tentar contribuir para o debate, eu vou usar esse pequeno grande livro aqui, o Caibalion, que nós já mencionamos várias vezes aqui no canal, que nós temos também uma discussão no nosso portal Realidade Fantástica a respeito do Caibalion, que é um livro escrito em final do século XIX e começo do século XX, sobre o pseudônimo de três iniciados, e que sintetiza uma quantidade de leis herméticas, de princípios bem anteriores e que começaram a circular muito no ocidente a partir do renascimento. Então é um livro fantástico, é um pequeno grande livro que deve, todo mundo deve ter aí na sua biblioteca, ler e refletir a respeito. E aqui o Caibalion, ele nos apresenta a filosofia hermética, que teria se gerado na antiguidade através de uma figura, alguns acham que histórica, outros, como eu, acham que ela alegórica, que é Hermes Trismegistros, onde ele, por assim dizer, revela uma série de princípios e leis da natureza, que são as leis herméticas. Esses princípios, segundo o Caibalion, são sete. O princípio de mentalismo, o princípio de correspondência, o princípio de vibração, o princípio de ritmo, o princípio de causa e efeito e o princípio de gênero. Nós teremos a oportunidade de falar aqui no canal, seguramente, sobre cada um desses pontos da filosofia, dos sete princípios herméticos, mas hoje, para falar sobre essa questão da história, eu gostaria de ler para vocês o quinto princípio, o princípio de ritmo. Vejam só que interessante, e como isso pode se aplicar à interpretação da história. O princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Mais adiante, ao comentar esse princípio, o Caibalion diz o seguinte, existe sempre uma ação e reação. Uma marcha, uma retirada. Uma subida, uma descida. Isso acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Ou seja, todas as realidades, desde a realidade subatômica infinitesimal até as maiores distâncias colossais e inconcebíveis do universo, tudo é regido por esse princípio do ritmo. Aceleração e desaceleração. Fluxo e refluxo. Ascensão e queda. Ele ainda diz, esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. Ou seja, do ponto de vista hermético, essa lei universal do fluxo e do refluxo, esse princípio de ritmo, ele também funciona nas sociedades, nas nações. Ou seja, se pensarmos gigantescos impérios, como o Império Romano, nós vamos ver esse processo de consolidação, de surgimento, de crescimento, de ápice, de desmantelamento e de queda e esse processo vai gerar um outro processo e assim por diante. Então, digamos o seguinte, que a concepção hermética da história é uma concepção cíclica de surgimento, crescimento, ápice, declínio, queda e surgimento de uma nova estrutura. Se nós tentarmos interpretar a história a partir desse ponto de vista, isso é muito revelador. Claro que o estudo que eu fiz na minha dissertação de mestrado, eu não defendi nenhum desses processos, porque era um estudo mais acadêmico, era um estudo acadêmico e científico, mas do ponto de vista dos estudos herméticos, isso me ajuda a esclarecer bastante. E também me ajuda na perspectiva como educador, porque se eu, diante dos meus alunos, eu posso esclarecer que, apesar de muitas vezes parecer que nós estamos num processo de queda, essa queda só precede uma nova ascensão e que depende de nós retomarmos o sentido histórico. É muito importante que todos nós tenhamos muito claro que nós não vivemos num mundo sem sentido, sem significado, sem nenhum tipo de relação com uma causa maior. Nós temos que retomar esse sentimento de utopia, retomar a responsabilidade que dentro do esquema das coisas também nos cabe o livre-arbítrio e a possibilidade de avançarmos e de construirmos o nosso futuro, um futuro melhor para a nossa sociedade, um futuro mais brilhante para a humanidade. E que todas essas coisas são o potencial do homem. Então, mesmo que agora nós sintamos que alguma das partes da nossa sociedade possa estar numa perna de decadência, ela só precede um alvorecer. É como uma noite escura que precede um auro alvorecer. Então, eu gostaria de deixar vocês com essas reflexões da importância do estudo da história e da importância de se compreender o sentido da história, sendo que o esoterismo e o ocultismo também podem nos dar balizas bastante interessantes para somar aí a nossa reflexão. Pessoal, terminamos nosso programa hoje por aqui. Eu passo para vocês que deem um like aqui nesse vídeo se você gostou, compartilhe, também se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque tudo isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo aqui no YouTube. Um grande abraço e nos vemos nos próximos programas. Transcrição e Legendas Pedro Negri